Olá, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade em nossas aulas. Hoje, quarta-feira, nós teremos aula de português e artes, certo? O que nós vamos aprender em português agora? Nós vamos aprender a letrinha U. U de urubu, U de uva, U de unidunité, U de ulisses, olha aí, tem esse menininho aí que chama Ulisses. Então, a letrinha U, gente, é uma vogal, certo? Nós temos aqui o U de forma, certo? O U de imprensa, certo? O U maiúsculo cursivo e o U minúsculo cursivo. Gente, sempre fazendo o movimento certo de cada letra. Eu posso fazer o U assim? Vem aqui e faço assim. Não, tá errado. Eu faço o movimento certo. Uma perninha subiu, desceu, subiu de novo, desceu, para fazer outra perninha. O U maiúsculo cursivo, vou fazer aqui, ó, descer, subir, descer de novo na mesma linha para me fazer a outra perninha. U minúsculo cursivo e U maiúsculo cursivo. U de forma e U de imprensa. O U de imprensa, onde nós encontramos mesmo? Em jornais, revistas, né, livros, não é isso? Então, vamos lá. As letrinhas de imprensa, não pode esquecer onde nós encontramos. Vamos fazer aí as atividades? Olha lá. Jogo rápido. Observe a letra que aparece destacada no crachá de Ulisses e fale em voz alta com os colegas. Qual é essa letra? Depois escreva seguir. Então, vocês vão ver aqui no crachá de Ulisses. Qual é a primeira letra? Vocês vão colocar aqui nesse espaço, certo? Não esquecer que é maiúsculo, certo? Certo? Dois. Agora, veja no quadro formas da letra U. Então, vocês vão ver as formas que a tia Vanessa mostrou no quadro. Aqui de forma, aqui de imprensa, aqui maiúsculo cursivo, U maiúsculo cursivo e U minúsculo cursivo. Vocês vão colorir bem bonito para a tia Vanessa, certo? Depois do número 3, vocês vão treinar o traçado da letra, certo? Do U minúsculo cursivo e do U maiúsculo cursivo, certo? Mudando para a próxima página 4, Ulisses contou para a turma que tem dois primos e uma prima com nomes que também começa com a mesma letra do nome dele. Ele trouxe fotografias dos primos para a turma ver. Escreva o nome dos primos e da prima de Ulisses. Olha aqui, são os primos de Ulisses. Ó, Urbano, aí vocês vão escrever aqui. Ula, vocês vão escrever aqui. Ubiratã, aí vocês vão escrever aqui também o nome de cada criança no espaço aqui ao lado, certo? Cursivo, viu gente? Vamos tentar o cursivo, certo? Vamos treinar. Cinco, complete o nome das ilustrações abaixo. Nós temos aqui uma lua, um urso e uma rua. Vocês vão completar aqui a letrinha que está faltando, certo? Qual que é a letrinha que nós estamos aprendendo? Certo? Agora, vamos lá. O professor vai ditar algumas palavras e escreva em seu caderno. Em seguida, contorne a letra U de cada palavra. Então, a tia Vanessa vai ditar umas palavras e vocês vão tentar escrever. Não precisa ser no caderno. Pode ser aqui, gente, ó, no espaço embaixo do livro, certo? Olha lá. Então, eu vou ditar uma palavra agora, hein? U, U, I, U, I, U, I. Certo? Próxima. U, A, U. U, A, U. U, A, U. A tia Vanessa está falando, soletrando, para ficar mais fácil para vocês copiarem, certo? Próxima palavra. U, V, A. U, V, A. Vamos lá. Próxima palavra. Vamos escrever. Deixa a tia Vanessa ver aqui. Mau, ma, U, mau, 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 certo? Então, vocês vão escrever essas quatro palavras para a tia Vanessa aqui no espaço embaixo, tá? Tentar escrever e depois nós vamos corrigir, certo? Facinha, é um desafio, hein? Então, vamos lá. A próxima parte. A próxima parte é a hora da leitura. Olha lá, na página 57. Outra atividade que a professora Kátia também gosta de ler livros com os alunos. Eles ouvem animados as histórias que ela traz para a sala. E você, gosta de ouvir ou ler histórias? Observe ao lado a capa de um livro que a professora Kátia leu para a turma. Sobre o que você imagina que esse livro trata? Então, olha lá. Vocês vão olhar. E olha lá, olha o que está escrito. Ei, quem você pensa que é? Aí vocês acham, o que vocês acham que se trata o livro? Vamos lá responder as questões embaixo? Vamos lá. Número 1. Você já leu esse livro ou já conhece a história dele? Conte aos colegas. 2. Após conhecer essa capa, você se interessou por esse livro? Por quê? 3. O que aparece com mais destaque na capa do livro? Marque um X na resposta correta. O título do livro ou o nome do autor? Aí vocês vão falar para a Tia Vanessa, hein? 4. Ligue cada parte da capa a seguir ao que ela significa. Então, vocês vão ver aqui, a cada parte da capa, o que significa. Ei, quem você pensa que é? Significa autora, autor, título do livro ou ilustradora? Aí vocês vão ver lá no livro e vocês vão ligar de acordo com o que significa cada capa aqui a seguir. Certo? Crianças, nossas atividades de hoje são até a página 57. Façam com bastante atenção, capricho, atenção, gente, tá? Mais tarde a Tia Vanessa manda o link daqui a pouco, tá? Para a gente corrigir. Beijos e até agora mesmo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.